Jorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Jorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar A reclamação vai estar com o velhão de cor A reclamação vai estar com o velhão de cor Em dançação no mar, guardarei o olhar O amor faz viver e encontrar O amor estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Um instante foi A reclamação vai estar com o velhão de cor